Hoje a nossa conversa é com Rubens, jornalista da cidade e que há algum tempo já conta as histórias das bandas locais, desde as pequenas notas que nós mandávamos ao jornal e colávamos os cartazes em postes feios, quando descobrimos o Rubens por intermédio do Aristides, que foi o nosso contato na imprensa e começou a fazer a divulgação de um monte de história. Rubens, algumas questões que a gente levanta sempre, quando a gente vê nas revistas, e agora eu estou conversando com um jornalista e posso ter essa curiosidade em perguntar. Como se separa o seu gosto musical pelo lado crítico de ter que analisar um trabalho? Bom Zé, é um desafio diário, não deixa de ser, mas a minha sorte, por assim dizer, é que no caso da Comuna Orelhada, desde o princípio já foi uma linha editorial optada por mim e muito bem aceita também pela direção do jornal, é que Orelhada tivesse esse viés mais pop, por assim dizer, e ao falar de música, por exemplo, já que não é uma comuna só de música, mas é uma comuna de cultura, que tem teatro, que tem cinema, que tem artes plásticas e tal, mas ao falar especificamente sobre música, a linha recai sobre o pop, sobre o rock. Então eu não preciso falar sobre, eu não quero, eu não preciso, é uma opção minha, não falar, por exemplo, sobre samba, pagode, sertanejo e entre outros gêneros que eu respeito e tal, mas que não me agradam tanto. Quando eu falo sobre pop, sobre rock e tal, eu procuro me colocar como um ouvinte daquele estilo propriamente dito. Eu sou um cara que gosta de muitas coisas diferentes, gosto de rock dos anos 60, gosto de garejo, gosto de rockabilly, gosto de algumas coisas de hard rock, gosto muito de punk rock, principalmente indie, rock alternativo e tal, gosto de muitas coisas diferentes e tal. Quando eu vou falar sobre algum gênero, algum artista que não me agrada tanto, eu tento me colocar no lugar de um ouvinte daquele artista, daquela banda, daquele gênero e daí tento tirar uma avaliação crítica. Certo? E é isso que acaba acontecendo, você tenta extrair o melhor daquele trabalho, o que ele tem de bom, o que ele não tem, o que ele tem de ruim e tal, se colocando no lugar do admirador daquele gênero. É uma questão, às vezes, complicada, né? E às vezes é duro, às vezes você criticar determinada coisa, malhar o pau realmente e tal, e o cara vai dizer, pô, mas, ah, tu falou porque tu não gosta. Não é bem assim, eu tento realmente ser justo. Mas também, vamos combinar, você não vai mudar a vida de ninguém, não vai fazer ninguém deixar de ser um fã e não vai também capturar outros admiradores para aquele artista. Ok, Rubens. Rubens, eu estive em dois shows aqui na cidade, e os shows, por coincidência, estão rolando lá no local aos domingos. Os dois shows estavam vazios, cara. Um tinha seis barbados lá, e o segundo, que foi duas semanas atrás, tinha treze, quatorze pessoas, e nessa grande maioria eram os amigos, os famosos amigos da banda, como sempre. Cara, como é que a gente pode acreditar na cena local e numa cena forte, quando o público não comparece, cara? Quando a gente vê que estamos lá seis gatos pingados e ninguém mais? Cara, é uma questão muito complicada. É um dos calcanhares de Aquiles, da cena. Por experiência própria, já que em 2011 eu tinha um projeto chamado Noite Orelhada, que durante algum tempo acontecia durante a semana, e depois passou a acontecer aos domingos. Por uma escolha realmente própria, eu preferi parar com esse projeto, que realmente não tinha mais sentido você às vezes trazer bandas de outras cidades, bandas muito legais, muito boas, pagar cachê e tal, para a banda chegar e tocar para cinco, dez pessoas. Estava ficando melancólico o negócio, então eu preferi parar. A questão do domingo é realmente bem complicada. Bem complicada. E eu... Talvez seria melhor perguntar para as pessoas, por que que aos domingos, à noite, elas não saem de casa para ir ver show de banda. Sendo que, eu já estive em locais onde tocavam, por exemplo, bandas cover, e que o lugar estava lotado. E foi no domingo à noite. Já fui a peças de teatro, que não eram de um ator da Globo, por exemplo, mas sim, os bons trabalhos que são feitos aqui em Joinville mesmo, e o teatro estava lotado. Agora, o porquê de não sair de casa para ver uma banda autoral tocar a cinco reais o ingresso? Também me aflige saber. Não tenho essa resposta, só sei que acontece, e é realmente uma grande questão a ser formulada, e eu não sei realmente se é uma questão apenas de domingo à noite, certo? É uma questão mesmo de público em qualquer momento. É, exato, cara. Na realidade, eu me pergunto isso muito, sabe? Eu me pergunto muito por que o fato de se reclamar e dizer, mas, pô, não é só por causa do domingo à noite? Acho que não é só isso. Acho que não é só isso. Um exemplo próprio, por exemplo, é no final do ano passado, foi lançado o novo EP do Soma, e era um sábado à noite, lá na Negros Cidades, bem no centro, ingresso também barato, ganhava o EP junto, tal, tal, tal. Não estava vazio, mas eu imaginei que tivesse muito mais pessoas do que estavam lá, certo? Então, não é uma questão, e não é uma questão de divulgação, porque hoje se divulga muito pelas redes sociais, que é um grande canal. As pessoas que você quer atingir, elas estão nas redes sociais. Então, não sei, talvez eu precisaria de um estudo acadêmico, filosófico, profundo aí. Rubens, uma quarta questão aqui, mais pessoal, acima de tudo, do que jornalística. Com sua forte ligação com o meio musical, basicamente. Nunca quis montar uma banda? Eu já tive uma banda. Eu já tive uma banda. Toquei, inclusive, numa noite com a sua banda, lá no Curupira. Isso em 92, por aí, tal. História meio lendária, assim, tal. Eu não gosto muito de ficar falando, porque é uma coisa que durou dois, três anos e tal. Mas foram dois ou três anos muito divertidos. Muito divertidos. Aí que você vê, então, porra, o meu conhecimento está... Eu não lembrava disso, cara. É, foi um... Aliás, tocar no Curupira foi um dos grandes orgulhos da minha banda. Era Stony Belt. Nossa. Foi uma época bem divertida e tal, mas aí chega um momento que você percebe que você tem bem mais talento para algumas coisas do que para outras. Então eu deixo o fazer música para quem sabe, prefiro permanecer como ouvinte. O Edson tem essa demo do Stony Belt? Não, não existe uma demo. Não, não chega, não existe uma demo. Existem apenas lembranças. Quem sabe, né? Uma reunião para registrar o momento. Acho que não. Cara, uma última pergunta, então, de um amigo em comum. O Chipas. Opa, grande Chipas. O Chipas te fez uma pergunta. Grande Chipas. Ele mandou eu te questionar. Qual a melhor fase do Ryan? Na sua opinião? Então, só dar um corte da quem? Do Ryan. A banda Ryan. Ah, sim. Ariane? Isso, Ariane. Ariane. Desculpa. O meu inglês de cachorro. A melhor fase do Ryan. Putz, cara. Boa pergunta. Todas as fases são tão boas, cara. Mas... Eu acho que a fase ali do Document até o Automatic for the People, que consistiu ali entre 87 até 91, 92 ali, pra mim foi a grande fase. Foram cinco anos que os caras estavam defecando ouro, assim, a cada disco. E foi o período que marcou a saída deles de uma fase independente e a entrada deles pra uma grande gravadora, que eles não deixaram de fazer grandes álbuns, grandes trabalhos. De continuar seguindo a linha deles e tal, conseguiram se reinventar e conseguiram estourar mundialmente, se mantendo muito fiéis aos princípios dele. Então, acho que toda a fase, todos os trabalhos do Ryan são muito bons e tal, mas esse período ali de 87 até 91, 92 foi magnífico. É isso, Rubens. Muito obrigado, cara, pela força. Valeu. Eu que agradeço, obrigado, Zé, pela oportunidade, sucesso pro blog. E deixo um convite pra todo mundo aí pra acompanhar o trabalho no Orelhada. De segunda a sexta, na contracapa do caderno anexo no Jornal Notícia. E também no blog, que fica dentro do site do an.com.br. Um abraço pra todo mundo. Um abraço pra todo mundo.